Bom, nesse vídeo nós estaremos ensinando a vocês a como dublar o Nailo 600 com o Oxford para fazer as necessárias que a gente utiliza para venda aqui para os nossos clientes, tá? Acrescemos a prensa em 200 graus, agora colocamos o Nailo 600, aquela parte sem ser áspera, a parte lisa para baixo, a parte lisa para cima e o Oxford, que é o material que você encontra aí nas lojas de aviamentos, essas coisas assim. Colocamos a arte por cima, a arte com a estampa, agora ela está acertando aqui, vamos ao processo, tá? Você pode deixar aí a 200 graus, que a nossa prensa ela trabalha diferente, mas é 200 graus e 48 segundos. Vamos esperar terminar aí para mostrar o resultado para vocês, de como fica depois de pronta. A gente coloca um teflão por baixo, né? Para não agarrar na manta. Aí terminou. É uma única pressão forte, né? Tem que ser forte. Olha o resultado aqui, ó, já saiu, né? Já tiramos, já não grudou. Sai quente, né? Então, com cuidado para não se queimar. E aqui está o resultado, ó. Estampar a estampa, ó. Fica perfeita, tá? Ela não solta, ela vai mostrar aqui, ó. Entendeu? Esse chama o famoso dublado, né? A dublagem feita no Oxford. E daqui vai para a máquina, né? Para a gente finalizar ela na máquina de costura. Beleza? Se inscreva no canal aí e curta para mais vídeos como este. E aí E aí E aí E aí Obrigado.